Mas por que tá caindo? Seu upload tá ruim? O quê? No mixer grava. Só um minutinho aí galera, que eu já vou começar a jogar. Ih, caramba, que isso? Não é Google, é YouTube. YouTube paga por visualização. Ó, e o valor varia radicalmente caso a caso. O vídeo mais lucrativo da YouTube, o vídeo... YouTuber, né? O vídeo mais lucrativo da YouTuber, Bia Giacomaine, dona do canal Eu Não Sou Amélia, teve 50 mil visualizações e chegou a fazer 3 dólares e 25 de lucro a cada mil views. Bia tem 34 mil inscritos e 1,5 milhão de visualizações. É, mas isso aqui... É, mas ele paga entre 60 cents e 5 dólares a cada mil views. Entendeu? E isso é o que os caras tão dizendo, não quer dizer que é o que ele pague. E é assim, é uma estimativa, tá? Eles têm um secreto e aí faz. Tem que descer, Rafa. Tô aqui, ó. Volta lá pra cima. Ó, eu tô atirando aí pra cima. É um buraco no elevador. Olha, tem um maluco... Que tem 8,8 bilhões de visualizações. E ele ganha entre 800 mil e 8 milhões e meio de dólares. Agora, pra isso, o cara tem que ter muito, tem que ter muito view, né? Tem que ter muito bom... Chamar muito bons parceiros, né? Do YouTube. Que não adianta você só ter o view. Entendeu? Você tem que ter um anúncio bom. Pô, o que mantém hoje é... É o anúncio bom. Parceria com empresa, com lance de game... Que nem é o... Fischer mesmo lá, ele ganhou um jogo de graça porque ele falou que tinha um canal... Que tinha 600 inscritos, acho que alguma coisa assim. O cara deu lá um Forza pra ele testar. Da loja o cara lá. Ah, mas isso pode acontecer. Não é difícil, eu acho. 600 mil. Sei lá, fazendo um conteúdo legal... Eu vi alguns... 600 mil, não. 600. 600. Isso. Não, 600 mil é coisa pra caramba. Vamos levar em consideração aqui... Um vídeo... De um canal... Do Xbox. Que é um canal que a gente sabe que... Tá aqui, ó. Ele tem... 1.349 visualizações. Vamos pegar outro canal? Vamos pegar o meu grau? Faz vídeo toda hora e faz um vídeo pra tudo. Esse que é o problema. Aí você começa a chegar uma hora... Ó, tem 37 mil views. Num vídeo deles. Outro tem 691. Outro tem 6 mil. 19 mil. 22 mil. 20 mil. 26 mil. Isso é tudo se a gente levar em consideração que ele tá ganhando um dólar em cada um. Tá? Ele tá ganhando... Ele tá ganhando... 20... 18... 20... 26... 20... 19... O que ele mais tem... É esse de 37. É ter 37 mil? E nem é dele. E nem é dele, na verdade. Tem 37 mil visualizações. Se ele tiver ganhando um dólar... Por visualização? 37 dólares. Cara... Eu vou dizer pra você... O que te faz ter visual... Ah, mas polêmica, por exemplo, faz também, velho. Faz, mas... Pode ver isso. O quanto... O quanto você vai ficar gerando polêmica... O quanto você vai ficar gerando polêmica num canal a vida toda... Cara, não tá nada, bicho. O Migral não fica fazendo isso. O Migral nem faz muita edição, cara. O Migral, ele pega e dá soninho, não sei o que, zoa a Sony e pronto, acabou. Só isso que ele faz. Tchim. Tchim. O Arnaldo. O Deca é outro. O Arnaldo também. O Arnaldo pega, faz o vídeo dele ali, senta na frente da câmera e sai falando. Fala o que vem na telha, né? Quase assim. Não sei. Cara, é... Não sei se ele faz um script... É conteúdo... É conteúdo e carisma. Como o Sérgio falou, tu tem que ter carisma. Tu não quer carisma. Ah, que nem uma. Não, por que é que eu curto o Wolverine? Eu acho que é um cara assim... Acho que é apresentável, a descrição dele é legal, os papos são pesados. É um cara tipo assim... Bem pra essa pegada que o YouTube gosta, meio feminino e friend mesmo. O... Quem mais quer assim? O Leo aí. Apesar de... Apesar de... Sei lá, a galera não... Eu acho que ele é um bom YouTuber. São os caras mais light. Tô bem. Eu acho que... É uma opinião... É que nem tipo o Tiff que é... Claro, o Tiff tem o... O personagem dele lá que é o Mil Grau. É... O Mil Grau. Fora esses de games que eu admirava muito. O Edu, eu gostava na época que ele fazia jogo de Nintendo. Isso porque todo mundo detestava ele, cara. Caraca, o maluco tá zancando na minha orelha aqui no jogo, cara. Muito engraçado. Bêbado igual um cumbá. O Zangado, cara. Era... O cara fazia... Todo mundo curtia Zangado porque... O cara tinha conteúdo. No caso do Zangado, sim. Ele pesquisa tudo o jogo, todas as referências, tudo. Depois ele ia comentando a respeito e jogando, né? Fazendo uma gameplay. Sim, o Zangado faz um... Faz um esquema de jogo... De jogo estudado, né? Ele estuda o jogo. Aham. Vai jogando e vai põe o áudio dele em cima. Vai jogando e vai botando o áudio. Que é uma fórmula que a galera curtia pra caramba, né? Atoms準備ada já mauvais prova né. Espechando a anguna. Coincido. Fá que é um character... Faz o suficiente. Há não Mitar"? Porque ele precisa manter... Ah porque ele precisa manter o padrão... Ele ganha com isso, né velho, velho, velho... É exatamente... Ele precisa manter o padrão... De quantidade de vil, o bicho. Hoje em dia acho que é mais Quantidade do que qualidade E aí o que eu acho Eu acho que você pode ter um conteúdo legal Diferenciado Entendeu? E você fazendo Fazendo boas Boas transmissões Batendo papo com a galera E postando Jovem Nerd eu nunca assisti Mas a galera curtia Jovem Nerd por exemplo Ele é bem aloprado né Jovem Nerd eu nunca falei Eu nunca vi Jovem Nerd Vou ser sincero Eu vejo Como é que é o nome? O Nerdologia toda semana Agora vejo duas vezes por semana Porque o conteúdo O conteúdo é bom O conteúdo é bom O conteúdo é legal Mas Sinceramente não assisto Não assisto O Jovem Nerd Pra falar a verdade Eu quase não assisto ninguém É uma verdade Ah eu ponho pra ver Eu vim pra lutar Agora Mas ó Um cara que se deu bem pra caramba Ele foi inteligente Apesar de ele ser polêmico Ele está se recuperando O Neto lá O Felipe Neto Sim Mas o Felipe Neto Ele se deu bem Foi pra Globo Lambeu a Lambeu a besteira O Felipe Neto Ele foi esperto Ele deu uma queimada No filme dele Na Rede Globo Também Não sei se você sabe Eu vi uma vez Uma entrevista dele Ele falando Como ele fez Fez Merda Na vida dele Nessa época Que ele virou global Porque de repente Mas você deve ficar atento De repente ele era global E aí ele era o cara